Deputado Zé Reis, para a leitura da ata. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, agora 2 horas e 12 minutos. Nós falamos ao vivo do plenário e passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Quem abriu os trabalhos foi o deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. E agora o deputado Zé Reis vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 10 de junho de 2021. A presidência dos deputados doutor Jean Freire e Zé Reis, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Desta feita, o deputado Rafael Martins, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cleitinho Azevedo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante na mensagem 133 de 2021, encaminhando o projeto de lei complementar número 60 de 2021, do governador do Estado e de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, dando-lhes, quando lhes são encaminhados os projetos de leis números 2.685, 2.737, 2.780, 2.781, 2.785 e 2.788, a 2.793, todos de 2021. Os requerimentos número 8.229, 8.251 a 2.200 a 8.255, 8.257, 8.258, 8.260 a 8.267, 8.270, 8.272 e 8.273, 2.21. O requerimento ordinário, número 1040, de 2021, e comunicação do deputado Sávio Souza Cruz. Proferem discursos o deputado Zé Reis, Vigílio Guimarães, doutor Jean Freire e Cleitinho Azevedo e a deputada Leninha. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.256 a 8.255, 8.260, 8.262, 8.263, 8.265 e 8.266 e 8.273, todos de 2021, e defere requerimento ordinário, número 1.040, de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovado a cada um, por sua vez, os requerimentos números 4.229, 2019, 7.696, 7.767, 7.968, 8.003, 8.058 e 8.059, 2021. Nesse passo, a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Muito obrigado, deputado José Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Homenagem póstuma. A presidência comunica, com pesar, o falecimento, no dia 13 de junho, do senhor Juracia Alves de Almeida, mais conhecido como Ziza, motorista dessa casa, e presta suas condolências à família e determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Obrigado. Obrigada. E aí Muito obrigado a todos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Na sua ausência, deputado Arben Santiago. Com a palavra, deputado Arben Santiago. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Carlos Pimenta está presente. Deputado Pimenta. Deputado Pimenta, o Arben acabou de chegar. Se a sua ausência concordar, eu voltaria aí, anunciando então, com a palavra, deputado Arben Santiago. Muito obrigado. Boa tarde a todos os deputados, deputadas, ao povo mineiro. Sou aqui nessa tribuna hoje para falar a respeito de um assunto que é muito importante para nossa Minas Gerais. Nós estamos vendo aí essa possibilidade de recebimento dos recursos da Vale do Rio Doce para reparar um pouquinho o mal que ela infligiu à população mineira como um todo. Muitas mortes e também uma queda de arrecadação muito grande em toda Minas Gerais, que sofrem com esses absurdos de não poder fazer uma boa avaliação das barragens, de rejeitos. E aí, nós já temos alguns acidentes, os mais importantes, esse de Brumadinho, mais impactantes, mais maldosos, e também o da Samarco. Deputado Arben, por favor, já fui aqui comunicado a necessidade da máscara, por favor. Muito obrigado. Dificuldade de puxar o ar aqui, mas vamos lá. Não, mas pode ficar tranquilo, está ouvindo perfeitamente, viu? Bom, então foi feito um acordo entre o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e esse acordo, ele já vem bem pré-arranjado, e ele tem que repor um pouco os danos causados à população de Brumadinho, do Vale do Paraupeba e de toda Minas Gerais. E com isso, houve um impacto muito grande para todos os municípios de Minas Gerais. E é por isso, senhor vice-presidente, que nós pedimos ao presidente Agostinho Patrus, que mesmo com todas as dificuldades dessa pandemia, vem conduzindo essa Assembleia de uma maneira muito serena, para que a gente possa fazer a travessia desse período de pandemia, desse problema grave de Brumadinho. E aí eu quero colocar que nesse projeto, aí da Vale, nós apresentamos uma emenda no dia 7 de junho, aí o número da emenda é de 18, e aí o nosso texto, ele fala para suprimir dos R$ 37 bilhões, onde convier, e aí o relator vai poder colocar, e adiciona o mesmo valor no programa de mobilidade, conforme termo judicial Unidade Orçamentária, Código 1301-CINFRA, na ação 4154, a criação de um fomento à infraestrutura pública municipal. Grupo de despesa 4, investimento para a elaboração e aplicação de programa na área de infraestrutura dos municípios mineiros, a serem distribuídos, conforme o coeficiente do fundo de participação dos municípios. Eu tenho certeza que nesse momento de grande crise, os municípios precisam de algumas obras impactantes e importantes na área de educação, na área de saúde, de mobilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso presidente Agostinho Patrus saberá discutir em pé de igualdade com o governo do Estado para que esses R$ 2 bilhões possam ser aplicados nos municípios da nossa querida Minas Gerais. Todos os municípios sem politicagem para poder atender a todos os mineiros. E esses R$ 2 bilhões para um programa dessa magnitude vai fazer com que muita melhoria na infraestrutura possa ser colocada. Além dessa emenda, nós também colocamos algumas outras emendas, como, por exemplo, passar o recurso que está previsto para fazer três pontes no Rio São Francisco, sendo a primeira lá na cidade de São Francisco, que está orçada no valor de R$ 100 milhões e sem sombra de dúvida, como o cimento, o ferro duplicaram de preço, esses R$ 100 milhões não vão ser possíveis. Dessa maneira, nós apresentamos umas emendas para que a gente possa tirar um pouquinho de recurso aqui do futuro anel rodoviário, que não tem nem o traçado, não tem desapropriação e realmente vai ser uma obra que demorará muito a ser implantado. Tira um pouquinho e a gente deixe R$ 200 milhões na ponte do Rio São Francisco, na cidade de São Francisco e R$ 150 milhões na ponte do Rio São Francisco, ligando a cidade de Matias Cardoso até Manga. Porque o pior que pode se fazer realmente é começar uma obra dessa e deixá-la lá sucateada, como foi feito com a ponte de Minas Novas em cima do Rio Fanado, que foi feita há 17 anos e que ficou aquele monumento lá do descaso com o povo do Vale do Jequitinhonha. Então, nós fizemos essas emendas com essas mudanças e com isso também nós colocamos algumas emendas para que a gente possa tirar um pouquinho daqui, que não faça muita alteração no projeto, aliás, nenhuma, porque está dentro da mesma função programática. E aí nós estamos colocando aqui uma verba de R$ 45 milhões de emenda e espero que ela seja aprovada na Comissão de Transação Financeira e também nesse plenário para poder fazer o asfaltamento de 33 quilômetros da rodovia que liga Rio Par de Minas a Santo Antônio do Retiro e que vai ligar a BR 251, a MG 122, uma obra extremamente importante e eu peço o apoio de todos para essa importante obra. Assim como também nós tentamos destinar aqui, estamos destinando R$ 40 milhões de reais para fazer fácil o asfaltamento da estrada de São João do Paraíso até Vargem Grande do Rio Pardo, também nessa região. Coloco aqui também uma verba de R$ 25 milhões de reais destinado ao término do asfaltamento de Mirandópolis até Curral de Dentro e aí ligando a Taiobeiras no valor de R$ 25 milhões de reais e também destes R$ 70 milhões de reais para fazer o tão sonhado asfaltamento de fruta de leite até a cidade de Taiobeiras, diminuindo as distâncias, melhorando o transporte de pacientes. Queremos também dizer que fizemos a federalização da estrada BR-135 entre Manga, Missões e Itacarambi, estrada que realmente os governos que aí passaram não quiseram fazer nenhum projeto, principalmente o governo federal, no tempo que ela era uma estrada federal. Estamos colocando aqui R$ 80 milhões de reais para poder ajudar, enquanto o orçamento federal não consiga atender aí essa estrada importantíssima que nós queremos buscar os recursos de toda maneira possível. Como já falei aqui, a emenda número 7, ela destina, ao invés de R$ 100 milhões, R$ 50 milhões para a ponte entre Manga e Matias Cardoso e há uma previsão só de R$ 100 milhões. Aqui a gente reforça a necessidade de recapiamento da BR-367, perto de Carbonita, Conto de Magalhães, Diamantina, que já está na cabeça do Fernando Marcato, do governador, para poder fazer esse recapiamento. E também coloco aqui mais R$ 100 milhões desse projeto, que é uma quantia pequenininha, ínfima, para poder fazer o recapiamento da MG 122, a rodovia que corta todo o nosso, a nossa Serra Geral, Recapiando uma estrada que tem mais de 40 anos e não aguenta mais tapa-buraco, apesar da gente ter conseguido que o Fernando Marcato fizesse um tapa-buraco entre Janaúba e Porteirinha. Então, essa estrada vai melhorar o acesso a Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, Catuti, Serranópolis, Riacho dos Machados, Monte Azul, Espinosa e ligando com a Bahia. Também, a gente deixa destacado, claro, sem nenhuma dúvida, botando aqui R$ 60 milhões para o asfaltamento, já falado tantas vezes pelo nosso governador do Estado, da MG 402, no trecho que liga os municípios de Pintópolis a Urucuia, ligando o grande noroeste ao nosso grande norte de Minas, que com a ponte lá no Rio São Francisco vai trazer a mudança. daquela região, porque vai ficar mais fácil de escoar os nossos produtos. Essa estrada é muito esperada. Ela foi feita já pelo governador Anastasia, o asfaltamento, lá de São Francisco até Pintópolis, depois de Urucuia até Riachinho e também de Urucuia até Arinos, e aí fica faltando esse trecho. Aí, realmente, ele fica muito importante, porque Urucuia, essa cidade querida, todo o noroeste, Arinos, Buritis, Chapada Gaúcha, precisam, o UNAI, precisam dessa ligação. Também, nós estamos aqui buscando duas emendas no valor de 10 milhões de reais. Já que não foi feito o Hospital do Trauma em Montes Claros, nós estamos colocando apenas 10 milhões de reais para poder melhorar a estrutura dos hospitais da nossa querida cidade de Montes Claros. Aqui também, nós estamos destinando um valor de uma emenda que eu espero que seja aprovada na Comissão de Segurança Financeira e aqui no plenário de 300 milhões de reais que será colocada na Copa Nor para poder fazer todos os investimentos que ainda faltam no Mucuri, no Vale de Quitionha, dessa companhia que foi criada para poder ter uma tarifa aí realmente mais barata. E para terminar, duas outras emendas. Uma emenda no valor de 3 milhões e meio para complementar a reforma do vapor Benjamin Guimarães de Pirapora, porque o que foi colocado pelo IFAM só vai dar para fazer a metade. Quando tirou do Rio, a gente viu uma quantidade enorme de outras situações. E há um grande sonho da maior cidade do Noroeste, que é a cidade de Unaí e o presidente da Câmara, o vereador Paulo Arara, ele nos mostrou e nós colocamos aqui uma emenda de 30 milhões de reais para fazer o anel rodoviário, o anel viário daquela querida cidade, numa emenda minha e do deputado, amigo, João Vítor Xavier, que se aprovada na Comissão de Socialização Financeira e Orçamentária. E também, ela fora aprovada aqui, nesse plenário, vão dar um outro ar de cidade grande para a capital do Noroeste, a nossa querida cidade de Unaí. Então, senhor presidente, é um assunto que essa Assembleia está muito atenta, que é a aplicação correta, ideal, sem mudar o acordo feito, mas dando aquela pincelada para poder falar o que, às vezes, é melhor do que é decidido nos gabinetes em Belo Horizonte e que, às vezes, no ar-condicionado, a pessoa não saiba tão grande. É o problema e o quanto que esse pouco recurso poderá ajudar a resolver a vida de milhares de mineiros e, principalmente, norte-mineiros. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, deputado Arvin Santiago. Com a palavra, deputado Cargos Pimenta. Sr. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, boa tarde ao senhor, aos demais deputados, servidores da Assembleia de Minas. Muito bem. Primeiro, hoje, eu quero dizer que nós comemoramos, na data do dia 15, na data de hoje, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Idosos. Eu não poderia deixar passar desapercebido essa data e também me pronunciar a respeito do tema, porque nós estamos vendo que, infelizmente, a violência contra pessoas idosas, violência de todas as espécies, de todas as formas, violência física, violência psicológica, violência moral, e a violência do abandono. A gente observa que as pessoas idosas, cada vez mais, estão temerosas, tristes, segregadas, e isto foi, se ampliou muito com a pandemia. tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar recolhidos, tiveram que ficar abandonados, muitas vezes, sem poder ter o prazer da convivência com amigos, da convivência com familiares. Então, mais do que nunca, é necessário que os governos, seja ele de uma pequena cidade, seja ele de um dos mais importantes estados, como Minas Gerais, do nosso país, possamos nós ter políticas voltadas para a inclusão dessas pessoas idosas, para a segurança dessas pessoas idosas, porque é muito fácil você esquecer dessas pessoas que construíram a nossa nação, que construíram a nossa vida do dia de hoje. Então, fica aí a nossa manifestação de solidariedade às pessoas idosas e de solicitação para que a gente possa ter meios de poder acolhê-los, abraçá-los, na plenitude da palavra e poder fazer com que essas pessoas idosas voltem a se sentir úteis, importantes, e porque são realmente, verdadeiramente importantes para o nosso povo e para a nossa nação. O tema que me traz hoje, presidente, eu volto novamente a debater a questão do Projeto Jaíba. Eu vi uma grande reportagem da InterTV, lá de Montes Claros, a TV Globo, mostrando que o Projeto Jaíba pede socorro. a começar pela via de acesso, a importante via de acesso, eu já debati isso duas vezes dessa tribuna. Eu já procurei o secretário de Infraestrutura, o Fernando Marcato, acabei de passar para ele hoje várias mensagens. Estava mostrando ali ao colega doutor Jean, deputado doutor Jean, mostrando a ele a necessidade dele efetivamente conhecer o Projeto Jaíba, saber da importância do Projeto Jaíba para a economia norte-mineira, para o nosso estádio, para o nosso país, pois se trata do maior projeto de irrigação de toda a América Latina. E o Projeto Jaíba, ele continua esquecido. Ontem, a InterTV mostrou que o seu canal principal, o canal que recebe as águas do Rio São Francisco e distribui para quilômetros e quilômetros de outros canais, canais secundários, canais capilares que levam aí a água para irrigação do projeto social, do projeto executivo, do projeto industrial. Esse canal principal, ele está apresentando vazamento. A água está vazando, a água está infiltrando e ele terá que ser paralisado para que possa consertar. isso vai demandar alguns meses de prejuízo total às pessoas que estão ali trabalhando, às pessoas que usam das águas e que estão produzindo as mais importantes frutas de todo o nosso país. Elas são exportadas para o exterior, elas são encaminhadas para os mercados de consumo de Belo Horizonte, de Rio, de São Paulo. Enfim, esse é o projeto Jaiba. Eu faço um apelo neste momento ao governador do Estado, o governador Romeu Zema, levando aqui as vozes dos vereadores da cidade de Matias Cardoso e da cidade de Jaiba, porque são os representantes daquelas duas localidades que compõem o projeto Jaiba. Eu quero aqui fazer mais uma vez um apelo, porque não é possível. Parece que quando a gente usa da tribuna da Assembleia de Minas, e você recorre a um secretário, como recorri ao secretário Fernando Marcato, e a resposta que eu tive foi essa, deputado, o projeto está priorizado e tudo depende da votação do projeto da Vale que está na Assembleia Legislativa. Parece que tudo que tem hoje em Minas Gerais está na dependência da Assembleia votar o projeto da Vale, um projeto que repassa através de um acordo judicial mais de 35 bilhões de reais ao governo do Estado para que o governo possa fazer as obras tão importantes e tão necessárias. Nós estamos aqui debatendo o processo legislativo, ele não pode ser feita da noite para o dia, requer discussões, debates, requer audiências que estão sendo feitas embora de forma virtual e não venham querer pressionar a Assembleia para votar na calada da noite esse projeto porque senão nós corremos o risco de votar um projeto incompleto, um projeto que não vai atender a demanda e não vai acontecer dessa forma. Eu já fiz o apelo, eu vou votar favorável ao projeto da Vale, o miraculoso projeto da Vale que vai transformar esse Estado da noite para o dia, não é assim. Senhor secretário, eu fiz hoje o convite novamente para que o senhor possa ir comigo lá ao projeto Jaíba, de repente o senhor pode numa ação emergencial fazer os reparos que precisam ser feitos, nós estamos falando de centenas de caminhões doutor Jean, carregados de frutas e um trecho de 39 quilômetros que liga o projeto Jaíba à estrada que liga Jaíba Matias Cardoso, ele pode ser recuperado. Hoje as pessoas para percorrer esses 39 quilômetros gastam quatro horas, cinco horas, as pessoas têm seus caminhões, estoura pneu, fura pneu, quebra suspensão, quebra o caminhão e depois ninguém vai poder repor o prejuízo que os caminhoneiros estão tendo. Aliás, é bom que se fale sobre caminhoneiros porque só foram ouvidos no momento em que desencadearam o processo de greve de paralisação no país. Aí todo mundo ficou apavorado. Não tinha gasolina, não chegava comida, não chegava alimento e todo mundo entendeu a importância dos caminhoneiros. E o projeto Jaíba está lá, o pessoal está percorrendo 39 quilômetros, gastando tempo, gastando combustível, gastando dinheiro para comprar peças, para consertar os caminhões e nós estamos aqui esperando a votação do projeto. Então, eu queria fazer esse apelo mais uma vez. É importante que o governo entenda de que as coisas aqui não acontecem de uma hora para outra. Isso aqui é um poder legislativo, isso aqui é a casa do povo. Aqui o povo tem o direito de opinar, de debater, de participar. O presidente Agostinho não vai colocar nenhum projeto, por mais importante que seja, para se votar sem uma ampla discussão e nós vamos discutir. Eu espero que esse mês, agora de junho, a gente possa dar um fim a essa novela e esse projeto tão importante ele possa ser votado com muita discussão e possa atender a grande demanda que nós temos. Através desse projeto nós vamos construir a ponte sobre a cidade do Rio São Francisco, construir as estradas que estão sendo necessárias, enfim, vamos poder dar uma revitalizada no Estado. Mas até lá, senhor secretário Fernando Marcato, é bom que o senhor possa promover uma visita, eu estou disposto 24 horas por dia, sete dias por semana para ir com o senhor ao projeto Jaíba, para o senhor ver lá a grandiosidade deste projeto e possa determinar ali uma ação emergencial para atender a estrada e atender a grande demanda e o grande movimento de caminhões que passam, que saem do projeto Jaíba todas as semanas levando frutas para todo o mundo. Por fim, senhor presidente, eu queria relatar aqui a experiência que nós tivemos neste final de semana, estivemos na região do Mucuri, estive na cidade de Serra dos Aimorés, na cidade de Carlos Chagas, na cidade de Nanuque, encontramos com o governador Romeu Zema lá em Nanuque, foi muito bom a presença do governador porque ele pôde tomar conhecimento das reivindicações que nós temos naquela região, reivindicações de maior aporte de energia, reivindicações de construção de reformas de estrada como a estrada de Nanuque até a divisa com o Espírito Santo, eu acho graça porque alguém lá, um empresário falou assim, antigamente quando a gente saía de Minas Gerais e chegava em outro estado, você saía de uma estrada boa e caía numa estrada ruim, hoje é o contrário, as pessoas que vêm da Bahia para Nanuque são apenas 14 quilômetros, que vêm do Espírito Santo para Nanuque apenas 9 quilômetros, eles saem das estradas boas e caem nas estradas ruins e o governador prontamente se prontificou a fazer a restauração dessa estrada de Nanuque até a divisa do Espírito Santo e possamos também pressionar o governo federal que é a BR 418 que é de Nanuque até o limite com a Bahia. O governador também ele teve contato com outras reivindicações é importante que Minas entenda que a região do Mucuri como a região do Jequitionha são regiões que estão inseridas na área mineira da Sudene nós precisamos de ter um aporte do governo federal através do banco do Nordeste recursos do Finor para poder financiar projetos novos capital de giro e tudo isso pode ser feito pela Sudene já temos o banco do Nordeste lá em Nanuque lá em Tioflotonde lá em Valadares e é necessário que a região redescubra a importância de estar inseridas na área mineira da Sudene enfim são essas as reivindicações eu quero trazer o meu abraço as lideranças políticas daquela região prefeito Serra dos Aemores companheiro Irã Irã Cardoso o vice-prefeito Luciano companheiro do deputado Jean Freire do prefeito de Carlos Chagas do prefeito de Nanuque e dizer que nós vamos estar atentos porque aquela região é muito importante é a terra do boi dos frigoríficos é a terra dos grandes empreendimentos dos empreendimentos sucro alcooleiros Alcana paralisada há oito anos ela foi arrematada por um grupo do Espírito Santo e estará novamente voltando a funcionar dentro de oito meses na cidade de Nanuque gerando quatro mil empregos dois mil empregos diretos e é muito bom quando o governo vai até a cidade toma consciência dos problemas e se prontifica ajudar a região como se prontificou o governador Romeu Zema muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado doutor Jean Freire do Espírito Santo do Espírito Santo do Espírito Santo Obrigado. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos deputados e deputadas que estão nos acompanhando de maneira remota em casa, servidores dessa casa, público que nos assiste em casa pela TV Assembleia. Eu queria, senhor presidente, dizer o meu pesar pelo falecimento de mais um servidor dessa casa, companheiro Ziza, que já esteve, inclusive, conosco no Vale de Chonha, na minha cidade, Talbim. Eu tenho dito aqui as dificuldades da gente perder pessoas que a gente conhece, que a gente trabalha. Eu, então, vivo essas duas realidades. Uma, de perder pessoas que conheço, que cresceram comigo, de acompanhar a doença dessas pessoas, os dias de adoecimento, muitos têm melhorado e outros não. Por estar na linha de enfrentamento, eu vejo essas pessoas falecerem. E, quando chego aqui, a gente tem que, disse isso a semana passada e essa semana repetindo, a gente tem que pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de companheiros aqui. Então, eu queria, senhor presidente, pedir nesse momento, já foi feito isso aqui pelo companheiro Ziza, Eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da enfermeira Érica de Lourdes Gusmão Siqueira, da cidade de Itinga. Eu estava de plantão na sexta-feira, 24 horas, quando recebemos a notícia do seu falecimento, vítima da Covid. E, no final do meu plantão, no sábado pela manhã, no nosso ambiente de trabalho, tive que atestar o óbito da técnica de enfermagem Lucineide Nunes Ramos Gomes, da cidade de Monte Formoso, tive um cortejo que fizeram na cidade e vi, presenciei o afeto e carinho que as pessoas da cidade tinham com ela. Uma mulher que criava três filhos, um rapaz e duas moças, e que trabalhava com alegria no nosso CTI. Sempre disposta, sempre ajudando os companheiros, sempre ajudando cuidar dos pacientes. Mas, dois profissionais de saúde que perdemos, num prazo de 24 horas, e que eu os conhecia, e que uma delas trabalhava comigo no CTI. Então, eu peço um minuto de silêncio por essas duas servidoras da saúde. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero registrar aqui também que ontem nós recebemos, eu e o deputado João Vítor Xavier e a vereadora Duda, recebemos aqui, nesta casa, vários servidores da saúde, dos sindicatos de enfermeiros e enfermeiras, sindicatos da enfermagem, melhor dizendo, de todos os estados desse país, que estiveram ontem em Minas Gerais. Nós recebemos um documento deles e estamos hoje apresentando na Comissão de Saúde um requerimento, cobrando do Senado para que coloque em pauta para que vote o projeto de lei, para que vote o piso salarial da enfermagem. Nós não podemos, só no dia 12, dia 20 de maio, lembrarmos e relembrarmos da enfermagem. Eu tenho dito que foram nos momentos de guerra que a enfermagem teve uma função muito valorosa, deputado Carlos Pimenta, e teve o seu reconhecimento. Na Guerra da Crimeia, a Florence se destacou com o seu cuidado aos pacientes. Na Guerra do Paraguai, a Ana Nery se destacou cuidando das tropas, mesmo das tropas dos aliados e dos outros, não olhava quem, o importante era cuidar das pessoas. E é nesse momento de guerra que nós estamos vivendo, porque é uma guerra que a gente espera, que de uma vez por todas, esta classe tão sofrida, que sofre tanto ao longo do tempo a falta de reconhecimento, que ela possa, de uma vez por todas, eu disse e continuo falando, é importante os aplausos, é importante o que a gente vê escrito nos meios de comunicação, na internet, o obrigado, mas eles precisam ter melhores condições de trabalho, eles precisam ter salário para que a gente não tenha técnicos e enfermeiros tendo que se desdobrar em um trabalho, dois, três e ainda chegar em casa. Haja visto que a maioria dos profissionais da área, a maioria é de mulheres, que muitas vezes tem que chegar em casa e cuidar dos seus lados também. Então fica aqui mais uma vez esse pedido, esse clamor. Mas, senhor presidente, eu queria hoje aproveitar também e tratar, o deputado Carlos Pimenta disse aqui, da greve dos motoristas, dos caminhoneiros, e eu queria tratar também de uma greve, queria falar da greve da Copa Nor. A gente, deputado Carlos, que vive nas bases e andando, a gente vê o quanto as pessoas falam da Copa Nor, da Copasa, da Semig, mas é engraçado porque quando falam de uma empresa, será que é culpa da empresa a falta de investimento? Olha, se eu sou dono de um supermercado e ele não atende bem a comunidade, é culpa dele ou se eu não estou investindo, se eu não estou tendo uma gestão? Então eu queria falar sobre a Copa Nor. Criada em 2007, para ser um braço da Copasa, e criada com o discurso que iria cuidar do Norte, do Nordeste, do Chequitinhonha, Mucuri, parte do Norte, do Estado de Minas Gerais, a Copa Nor, me lembro que naquela época eu era vereador na cidade de Taubim, e parecia algo milagroso, que agora vai, agora vai acontecer, agora as pessoas, as comunidades vão ter assistência, vão ter água, vão ter gestão, vão ter qualidade na água, na captação e tratamento de esgoto. É assim, é assim quando se cria uma política nova e vendem essa imagem para as pessoas. Mas o que estava por trás disso? Estava por trás disso, talvez retirar a parte mais carente de uma empresa, deficitária, para vender ações dessa empresa. Então, venderam essa ideia, e isso eles venderam bem. Venderam a ideia que a Copa Nor era a salvação, era a redenção da questão da assistência à água, do uso e reúso da água nessas regiões. Veio a Copa Nor, veio a realidade. Mas eu quero aqui frisar que não por culpa dela, não por culpa, se eu não me engano, por volta de 500 funcionários dessa empresa, que por sinal eu já presenciei, eles retirarem dinheiro deles, deles, do pouco salário que recebe, deputado Carlos Pimenta, para atender a comunidade, para comprar cola, para comprar um pedaço de cano, para refazer ali, uma questão para dar assistência à comunidade. ao mesmo tempo que nós estamos vendo, que vimos, presenciamos a criação da Copa Nor, e presenciamos a cada ano, a falta de investimento na Copa Nor, a falta de reconhecimento dos seus servidores, a diferença é brutal, a gente acompanha os lucros da Copasa, a gente acompanha os lucros da Copasa. Uma empresa que nos últimos anos, vou citar alguns dados, 2019, 754 milhões de lucro, 2020, 816 milhões, a maior da história da empresa. Em plena pandemia, 2021, 31 de março, 906 milhões nos cofres da empresa. Eu não quero aqui desmerecer que uma empresa tem que dar lucro, mas não desmerecer os seus fundos servidores, não desmerecer o atendimento de qualidade, em detrimento de outras questões. O lucro da Copasa só vem aumentando a cada ano. O investimento da Copa Nor, mesmo com a sua receita aumentando, pouco, mas aumentando, só vem diminuindo a cada ano. Copa Nor, que atende a mais, por volta de 78 municípios, várias comunidades, vê a sua receita aumentar um pouco, vê a receita da Copasa aumentar de maneira estondosa, e vê o investimento caindo, caindo, caindo. E no dia 8 de junho, em Assembleia, eles decidiram entrar em greve. Quero ressaltar, quero frisar, deixar de maneira bem clara, que fizeram isso com a responsabilidade de não deixar faltar o abastecimento às comunidades. As cidades estão fazendo uma greve, senhor presidente, de maneira responsável. Eles sabem a importância do abastecimento de água. Então, eu quero aqui manifestar o meu irrestrito apoio aos servidores da Copa Nor, ao sindicato sindaco, que tem dado todo o apoio, dizer que o nosso mandato vai continuar firme. Denunciando a falta de abastecimento que continua, a falta de qualidade que continua, mas sabendo separar que não são os servidores, não são esses os culpados, é a falta de investimento. Aliás, a cada dia a gente vê isso. Nós estamos vendo isso agora na CEMIG. O próprio governo fala mal da sua empresa, pegue o lucro da empresa e faz investimento para as pessoas. A cada dia nós estamos vendo as pessoas questionar que a CEMIG tem demorado mais na assistência. Eu presenciei isso agora na minha casa. Dois postes caíram lá, um caminhão de eucalipto derrubou dois postes e demorou quase 24 horas para voltar o abastecimento e depois ainda tornaram interrompido. A quem é esse interesse? Quem tem esse interesse? Que essa empresa que ao longo da história prestou um serviço fantástico, ela agora começa a apresentar falhas. E deveria ser o oposto, porque quando eu quero vender uma empresa, eu tenho que falar bem dela e fazer ela produzir mais. Inclusive, se for vender, ter mais lucro. Então, seu presidente, eu quero aqui mais uma vez deixar bem claro, ratificar o nosso apoio e pedir ao governo, dialogue com os servidores, dialogue com os servidores da Copasa e pedir ao povo, apoie os servidores da Copasa, apoie esse servidor que tem um baixo salário, um baixo reconhecimento, condições precárias de trabalho, mas que faz de tudo para colocar água na sua casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase na ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei complementar número 21-2019 do deputado Duarte Becher ao projeto de lei complementar número 60-2021 do Governador do Estado, por guardarem semelhanças entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. Comissão Extraordinária de Energias Renovadas e dos Recursos Íslicos. Pelo bloco, são muitas. Pelo bloco, minas são muitas. Efetivo é o deputado Gil Pereira, suplente é o João Magalhães. O efetivo também é o deputado Arnaldo Silva, suplente é Duarte Becher. Pelo bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, o efetivo é o deputado Betinho Pinto Coelho, suplente é Guilherme da Cunha, efetivo também é o deputado Tito Toro, suplente é Roberto Andrade. Pelo bloco, Democracia e Luta, o efetivo é Virgil Guimarães, suplente é Gustavo Santander. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parafundo, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos e números. 8.178, 8.274, 8.275, 8.284, 8.287, 8.289, 2021, da Comissão de Segurança Pública, 8.287, 2021, da Comissão de Direitos Humanos, 8.288, 2021, da Comissão de Administração Pública, 8.285, 8.294, 8.297, 8.298, a 8.301, 8.304, 8.035, 8.307, 8.308, 8.310, 2.21, da Comissão de Assuntos Municipais. 8.317, 2021, da Comissão de Direitos da Mulher, 8.321, 8.324, 8.327, 8.329, 8.331, 2021, da Comissão do Trabalho. Publica-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Após 15 horas nae plats, a vitória chaveiro, 7.100, amazing, sempre aとかça-la de us thatm da camisão沿س, 5.323, 7. requirei, não o trabalho 테 me pla save my finden. 9.306, 9.306, 9.306, 8.306-8.306, 9.306, target properly. 10.606, 191 ou 11.306, 10.606.U. 10.606, 10. harda July 10.306, 9.306, 9.306, 10.606, 9.306. 10.706, 11.306, 11.306, 9.306, 9.306, 11.306, 10.706, 10.306, 9.308, 11.306. Comunicações. A Comissão do Trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 10 de 6 de 2021. Ciente publica-se. Senhores deputados, senhoras deputadas, entraremos em processo de votação. Votação do requerimento número 4.234 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés. Em votação, requerimento. Terminada a fase de pronunciamento, os deputados iniciam agora a votação dos requerimentos. São oito na pauta, o primeiro é da Comissão de Direitos Humanos, em que ela requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações sobre os critérios de demarcação urbanística na região de Vargem das Flores, no plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, em atendimento à demanda apresentada à comissão durante a audiência pública realizada no município de Contagem. Então, este é o primeiro requerimento a ser votado na pauta desta terça-feira. Vamos agora ver o resultado no painel eletrônico aqui do plenário. Votaram, sim, 15 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento de sete mil quatrocentos e trinta dois mil e vinte e um do deputado Elismar Prada, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Segundo o requerimento a ser votado aqui no plenário pelos deputados, na maioria votando remotamente, é o requerimento do deputado Elismar Prado. Ele requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de informações sobre as causas da intermitência no fornecimento de água e na aferição do consumo no município de Ribeirão das Neves. Este, então, o segundo requerimento a ser votado pelos deputados aqui na tarde desta terça-feira, reunião ordinária, que você acompanha ao vivo aqui na TV Assembleia. Na sequência, então, vai ser dado o resultado dessa votação aqui pelo deputado doutor Jean Freire, que coordena os trabalhos nesta tarde. votaram sim dezesseis parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento sete mil novecentos noventa e um dois mil vinte e um da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta. Em votação, substitutivo número um. terceiro requerimento em votação aqui no plenário é da Comissão de Educação. A comissão está pedindo aqui uma série de informações sobre o projeto Somar do governo de Minas, o qual pretende alterar o modelo da gestão das escolas no ensino médio, com o objetivo de melhorar os indicadores educacionais e abrir caminho para a implantação do novo ensino médio em dois mil e vinte e dois. A comissão pede uma série de informações aqui sobre de que forma foi elaborado esse projeto. Então, este requerimento está sendo votado agora pelos deputados. Na sequência, a gente vê então o resultado dessa votação. votaram sim onze parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o substitutivo número um. Votação de requerimento sete mil novecentos noventa e seis dois mil e vinte e um da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento. Em votação, requerimento. Mais um requerimento agora da Comissão de Educação, está sendo votado pelos deputados neste momento aqui no plenário da Assembleia. Esse requerimento pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de informações consubstanciadas na listagem detalhada de todos os municípios e escolas aos quais o governo do Estado está oferecendo o projeto mãos dadas, bem como daqueles que já formalizaram o interesse pelo referido projeto. Mais um requerimento, portanto, em votação aqui na reunião ordinária de plenário desta terça-feira. votaram cinco atores parlamentares, novo voto não, novo voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número oito mil e doze dois mil e vinte e um da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta. Em votação, o substitutivo número um. Requerimento em votação agora da Comissão de Direitos Humanos. Pede informações aí ao governo do Estado sobre os danos ambientais provocados no município de Santa Bárbara, bem como as ações que estão sendo adotadas pelo Estado, tendo em vista o vazamento ocorrido na planta da mineradora Anglo Gold Achante, na mina Córrego do Sítio, que atingiu o Rio Conceição, neste município. Então, os deputados apreciam mais este requerimento. Os requerimentos são aí pedidos de informações e de providências a diversos órgãos da administração pública, né? Mais um exemplo aqui do requerimento da Comissão de Direitos Humanos. Votaram, sim, 14 parlamentares. Novo voto, não. Novo voto em branco. Está aprovado o substitutivo número um. Votação do requerimento número oito mil e trinta dois mil e vinte e um do deputado André Quintão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Os requerimentos também podem ser de autoria de deputados. Este aqui é um exemplo, o requerimento do deputado André Quintão. Ele pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde um pedido de informações sobre a inclusão dos servidores do Emominas, bem como de todos os trabalhadores terceirizados a serviço também da Emominas no plano de imunização contra a Covid-19, especificando-se em que estágio, né? Fase do cronograma eles estão incluídos para ser vacinados. É uma demanda, inclusive, que vem sendo apresentada por esses servidores da Emominas, que estão mobilizados pedindo a imunização contra a Covid-19. Vamos ver o resultado aí na sequência. Votaram-se dez parlamentares. Novo voto, não. Novo voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 8.060, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Este é o penúltimo requerimento da pauta de plenário desta terça-feira. Ele é da Comissão de Meio Ambiente. Trata aí de um tema sensível ao Estado. A comissão requer da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informações consubstanciadas na relação de todas as mineradoras atuantes em Minas Gerais, que tenham barragens de rejeito. Aí um controle feito pela Comissão de Meio Ambiente pedindo esses dados aí do Poder Público, no caso do Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Votaram, sim, 13 parlamentares. Não, voto não no voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 8.099, 2021, do deputado Cleitinho Azevedo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Neste requerimento, o último da pauta, o deputado Cleitinho Azevedo pede esclarecimento sobre um episódio que ele relata aqui nesse requerimento. Ele pede que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações para que essas autoridades esclareçam a razão pela qual houve interrupção da vacinação dos policiais civis na região noroeste de Minas, especialmente na cidade de UNAI. Esse, então, o texto do requerimento do deputado Cleitinho Azevedo. Na sequência, agora, a gente vai ver no painel, então, o resultado da votação do último requerimento desta tarde aqui no plenário da Assembleia. Votaram, sim, 12 parlamentares. Não, voto não no voto em branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.